Mais uma turma de policiais civis e militares conclui hoje o curso de unidades especializadas de fronteira. Desta vez as aulas foram no estado do Pará. Os policiais foram preparados para fiscalizar a faixa de fronteira de 11 estados brasileiros com 10 países da América do Sul. São quase 17 mil quilômetros de extensão. O curso tem duração de duas semanas e os alunos aprendem, por exemplo, a identificar drogas e artefatos explosivos, além de táticas para confrontos armados. Desde o ano passado, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça capacitou 843 agentes. Também foram qualificados 141 profissionais para repassar esse novo conhecimento aos policiais dos estados de origem. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto